Os condomínios estão prontos, prontinho. Falta apenas os moradores entrarem e estabilizarem lá as suas vidas. Só o que acontece? Estão proibidos. Mas a situação está tão complicada que eles já têm até síndico, já contrataram porteiro, já estão esperando o ok da construtora. Mas por que a construtora não libera a entrada? Já que está tudo pronto, prédios novos, modernos, uma estrutura aparentemente boa, mas uma coisa tem tirado o sono de muita gente. Não tem energia. Como é que faz? Mudar aí pra morar às escuras? Sem condições, não tem como. Insegurança demais. Está acontecendo furtos aí dentro, de fios, torneiras, né? E também está tendo uma possível invasão de outras pessoas, terceiras pessoas, querendo invadir o condomínio. A gente vai estar pagando por 10 anos esse empreendimento. Então, o descaso está sendo grande. As famílias estão chorando, estão desesperadas. Mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda de vocês da Rede Record, nós iremos alcançar o nosso sucesso, que é mudar para os nossos apartamentos. São 10 anos que o pessoal está aguardando a entrega desses apartamentos e agora tem esse empecilho que é a falta de energia. Morar às escuras não dá. Eles querem uma resposta e nós vamos continuar mostrando. Porque do jeito que dá, minha irmã? Dá não. Não dá. É muita ansiedade? Muita ansiedade.